E aí rapaziada, eu tô pescando aqui nesse lago, eu tô sozinho na candum aqui, é só eu e o cavalo lá de cima lá, o bichinho arrochado lá de cima, sozinho, tô todo molhado aqui, eu tive que mergulhar ali porque eu tava pescando com escra-viva né, você pegar o tucunaré pra gente comer né, aí mesmo que engatou, o peixe pegou, tucunaré é grande, acho que tinha uns 13, 14 quilos mais ou menos por aí, era muito grande, meu drag tá tudo apertado Tá vendo esse animal aqui no fundo aqui ó, isso é uma capivara, é o maior roedor que nós temos no estado da Amazônia, acho que é o maior roedor do mundo, não sei, mas no estado da Amazônia eu tenho certeza que é o maior roedor né, tem uma malhadeira aqui ó, não sei de quem é, aqui não tem ninguém morando nessa região aqui, daqui pra lá não tem ninguém morando tá, mas pra ali tem um povoado que mora tá, eles põem a malhadeira deles pra pescar e tudo mais, Acabei que eu fui desengatar a amazônia, fiquei de cara com esse bicho aqui, engatado a malhadeira no fundo, sabe, se engatou, tomei um susto de primeira né, aí consegui desengatar a malhadeira ele boiou, consegui desengatar a malhadeira ele boiou, eu fiz um vídeo ali mostrando ele, mas a princípio eu tomei um susto quando eu mergulhei, de cara com o bicho desse, eu sei que era um peixe boi, mas quero deixar bem informado que não matei esse animal, tá, se eu vi esse animal preso, se ele tivesse vindo, eu teria soltado ele, tá, não teria embarcado ele, nessas condições, evitando o chifre, tá, aqui ele tá morto, vou levar pra dar pra comunidade comigo ali, porque não é justo jogar esse bicho no mato aqui, tem um povo ali que também sente fome, tá, então aqui galera, tá só eu e Deus, tá, tu não para nada é, rapaz, tá, pescando sozinho nesse lago aqui, me escaponto com o Narega, acho, 13, 14 tiro, o bicho levou com uma tal violência, meu drag tava todo apertado, e eu tô cansado porque eu tava mergulhando pra tirar, eu tava soltou sozinho aqui na canoa, eu tinha que mergulhar ali no meio do capim dos pau ali, tá, aí eu tô levando esse animal aí, olha aí, a capivara zona aí, acho que a galera vai gostar ali o pessoal de comer esse animal aí, tá, né, aí galera, achei que eu tô cansado, tô mamada do lado que eu não trouxe água também,